Olá galera do bem, a UNEC TV e nós, equipe do Centro Espírita Bezerra de Menezes, estamos levando até você reflexões à luz da doutrina espírita. Eu sou Severina e fico feliz em compartilhar esses ensinamentos. Hoje refletiremos sobre a figueira estéreo. O texto evangélico segundo Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14, diz o seguinte, No dia seguinte, quando eles voltavam de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se tinha figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então, disse a figueira, que nunca mais ninguém coma suas frutas. Como de costume, Jesus aproveitava situações do cotidiano para ensinar lições de grande valia. E qual seria a lição oculta que Cristo desejou nos transmitir? Ele comparou o homem à figueira e que, portanto, nascemos para dar frutos. Nós estamos no mundo para oferecer a comunidade onde nos encontramos os talentos e capacidades que Deus confiou a cada um de nós. Precisamos verificar se também não temos sido uma figueira estéreo. Será que não temos apenas as folhas da aparência? Tudo está em nós. Deus plantou em nós as sementes dos talentos e capacidades que nos levarão à conquista das aspirações da nossa alma. Precisamos fazer com que essa semente saia da casca, rompa a terra, cresça e desabroche. A esterilidade de nossos talentos nos leva à sensação de frustração. A figueira estéreo é o símbolo do sofrimento, oriundo da pessoa que não frutificou na vida. O mundo tem fome de nossos talentos. As pessoas precisam de nós. E se você nega seus talentos à vida, inevitavelmente, a vida não terá como abastecê-lo com os recursos que você precisa dos outros. É uma questão de matemática cósmica. Há outro aspecto importante nessa passagem. Lembre-se que o texto disse que só havia folhas porque não era tempo de figos. E por que Jesus se irritou com a figueira? Sabemos que o mestre não se comportaria movido por ira ou sem compreensão da natureza das coisas. Então, por qual razão ele queria que a figueira desse frutos fora da estação? Cristo quis chamar a atenção do homem que só produz quando os ventos estão favoráveis. Que só tem fé quando tudo está caminhando bem na sua vida. É assim que geralmente agimos. Jesus nos ensina que nas adversidades precisamos dar frutos também. Por isso, precisamos trabalhar mais, ter mais fé, orar mais, ajudar mais e amar mais. Enquanto agimos assim, nos tempos de crise, tocamos mais firmemente o coração de Jesus. Pois ele nunca deixou de semear amor. E assim, nos afirma o Ilma Regiane sobre a parábola da figueira estéreo. Cumpre-se, nas palavras finais de Jesus junto à figueira, uma grandiosa lição sobre fé. É preciso ter fé, não duvidar, não ser hipócrita a ponto de querer demonstrar que aos homens há algo que não é. A mentira e a esterilidade espiritual não são requisitos para alcançar e ser alcançado por Deus. Essa natureza deve morrer, assim como morreu a figueira. E morrendo é necessário que surja um novo sincero ser capaz de buscar a Deus em oração, para ver a transformação. Fiquemos atentos a esse ensinamento do mestre. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E com Jesus, nosso inverno não será tão rigoroso. Com Jesus, nossos frutos se multiplicam. A carga não fica tão pesada. Nossos pés conseguem ir mais longe. A paz toma conta de nós. Toquemos o coração de Jesus, mostrando a ele que não somos uma figueira inútil. Convido você a oferecer ao Nelson, mestre amado, os figos doces que a figueira de sua vida é capaz de produzir. Que o doce Rabida Galileia nos envolva sempre em sua paz. Até nosso próximo encontro. Muita paz. 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 Obrigado.